O que que ele fez, velho? O velho me xingou, amigo. Ele tá com piolho, pai? É. Eu peguei um monte pra ter um desovado. Foi, velho? Qual era o tamanho do piolho? Foi a grande. Ele tá cheio de piolho, hein? Não tô com piolho não, velho. Não importa não. Olha aqui. Ali. Ali. Tá pedindo arrego? Piolinho, velho. Parar aí com a saúde. Preparar.